Essa última madrugada, olha, foi a mais fria do ano, até agora, nas capitais Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Vitória. Aqui em São Paulo, na capital pelo menos, foram dos termômetros, foram dos 16 graus de manhãzinha até os 28 a tarde, subiu bastante. Mas já está friozinho de novo e a madrugada deve ser fria também. Vamos ver com Mariana Armentano como fica o tempo amanhã, sexta-feira. Há grandes mudanças no tempo previstas a partir de amanhã no centro-sul do país. É que uma forte frente fria vence o ar seco e avança do sul em direção ao centro-oeste. Aí a previsão é de tempo bem fechado, com risco até de temporais, principalmente nessa área que vai desde o Rio Grande do Sul até o oeste do Mato Grosso do Sul. Já entre São Paulo, Rondônia e o interior do Nordeste, a massa quente e seca mantém o tempo firme. Vamos ver como fica aqui a nossa tabela de temperaturas? Em Porto Alegre, bastante instabilidade, com termômetros entre 19 e 25 graus. Em Vitória, tempo firme, com frio na madrugada de 17 graus e máxima tarde de 30. Faz 30 graus também em Natal, mas por lá, chuva fraca, intercaladas com períodos de sol. No Rio de Janeiro, tempo aberto, com mínima só de 15 graus e máxima tarde de 32, bem quente. Aqui em São Paulo, o sol brilha com força nesta sexta-feira em todas as regiões. Faz um pouco de frio entre a madrugada e a manhã, mas com o predomínio de sol, a temperatura sobe rapidamente e faz calor à tarde. A aproximação da frente fria ajuda a provocar chuvas a partir da noite, lá no oeste do estado. Chega a fazer 31 graus em Presidente Bernardes, em Aracatuba, 32 em Votuporanga e 31 também na região de São José do Rio Preto. No litoral, máxima na casa dos 29 graus, tanto em Santos quanto em Caraguatatuba. E olha o calorão previsto também aqui para a capital. Nesta madrugada, a mínima prevista é de 15 e amanhã, céu de brigadeiro com muito sol e máxima tarde na casa dos 29 graus. No sábado, temos mudanças no tempo, com previsão de chuvas, viu? A máxima cai para 28 graus e esfria mais no domingo. O dia das mães não deve ter chuva, mas muita nebulosidade e termômetros entre 17 e 24 graus por aqui.